Amazônia Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro, marabacho, macabá Foi garantido o caprichão do Boi Pumbá Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Fororão Que a carimba, Marajua, eu sou um artista Meu coração bate palmas no Tocantins De repente eu não passo, já estou no Maranhão Dançando reggae boy em São Luís Na Ilha do Amor, eu danço reggae boy em São Luís Na Ilha do Amor, Xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon Xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon Xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon Xalara Lamazon, Lamazon, Lamazon Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador, sou brasileiro Do Paratênio e Pepeiro, de Belém eu tenho cheiro Sou norte com muito amor, eu sou Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador, sou brasileiro do Paratênio e Pepeiro De Belém eu tenho cheiro, sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro, marabacho, macabá Sou garantido o caprichão do Boi Pumbá Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Fororão Toca Carimbão, Maraço, Maraço, Aracelonquista Meu coração vai de palmas no Tocantins De repente eu troco o passo, já estou no Maranhão Dançando reggae boy em São Luís Na Ilha do Amor Eu danço reggae boy em São Luís Na Ilha do Amor Salve, salve Amazônia Brasileira Pará, Amapá, Amazonas, Rondonha, Roraima, Acre, Tocantins e Maranhão Amazônia Sou brasileiro da Amazônia, eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro da Amazônia eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro da Amazônia eu sou Sou brasileiro da Amazônia, brasileiro da Amazônia eu sou